Música E aí povo, tudo bem com vocês? Hello, apacabar! O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo que vocês me perdem muito Eu tava passando de moto na avenida e eu vi umas barraquinhas interessantes Então, eu tô indo pra lá pra experimentar a comida Eu não sei o que vende, porque eu só passei de moto, então eu não consegui ver muito bem Então eu vou ver agora E eu vou filmar pra vocês verem Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje Já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo Tem vários vídeos de comida aí no canal, então dá uma olhada Vamos lá! Aqui já tá de noite A gente tá indo lá jantar Vamos ver se a comida é boa Né, Xanga? A gente tá indo lá jantar E aí 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 Não рь migorei ele não tem um nome da placa ele falou que não tem ele falou que tem frango bach é la pala nas igor e não sei a da migorei que se me a da migorei se me falar há mensagens aqui mas pô é e hoje também é alto um gel na mesa aqui achei cheio aqui e é isso vou mostrar que o que tem a gente acabou de pedir um tiquem teriyaki um tiquem katsung, gyoza e mussarela de tiki pra ver como que é e eu acabei de perceber a gente tem uma bota fazendo muito barulho acabei de perceber que eu nem vi os preços aqui ó não tem preço nessa nesse flyer eu pedi eu nem sei quanto vai ser agora eles podem me cobrar 100 mil prato porque eu não perguntei quanto é né mas é isso vamos aí né vamos ver vamos experimentar aqui tem um nível de spice que você quer nível de pedaço que é de pimenta ó e aí 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 esse é o é o tiquem teriyaki Vamos falar aí o que eu achei Achei tempero bom É gostoso Mas a porção não é muito grande E é um pouco demorado Tem gente aqui, mas É um pouco demorado pra entregar E é isso Eu acho que vale a pena se você estiver contente Porque demora Mas é super gostoso Suquinho Gostoso, hein? Chegou um Chegou um Pequeno, né? Achei pequeno, gente Já assim de cara E só vem um Uma unidade Pensei que vinha duas Olha aqui na foto Só vem um Tô pagando enganosa Agora o suquinho Tá muito bom Esse aí Eu acho que é o seu Não vai passar na maionese? Ó Aí sim O queijo é bom A qualidade do queijo Eu não tô Gostoso Gostoso Gente, no final ainda apareceu uma salsicha Parece salgadinho no Brasil? Meu amor Olha, acabou de chegar o guioza Delícia Ele é bem molinho Até agora Tudo que eu experimentei aqui Nessa barraquinha Tá muito bom, velho Assim, muito bom mesmo Aprovadíssimo Gostei É tipo um showinho Mas é gostoso Eu também Eu curti Gente, é o seguinte Já comemos um frango Já comemos um guioza Já comemos um stick mussarela Ainda tá pra chegar Mais um stick mussarela E eu também pedi Um takomaki Que parece que é degostoso Que essas bolinhas Que eu comei Eu pedi um churros De sobremesa Mas acabou tudo Então eles venderam tudo Então eu não tenho churros Então infelizmente Hoje eu não vou comer esse doce Mas eu tô saindo assim Enrolando já Eu já não tô aguentando mais E vai vir mais comida Entendeu? Mas se inscreve no meu canal Dá um like nesse vídeo Tem vários vídeos de comida No meu canal Então dá uma olhadinha, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, que quente Súcar Tchau Olha, na verdade Nossa Assim, eu não tenho ideia Se isso vai ser bom Não sei nem o que é isso Aqui em cima É assim, eu não tô Tchau Então, hoje eu vou comer Tchau 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 Tô chorando, tá muito quente Muito estranho Não sei nem identificar o que é Muito estranho Diferente, achei legal Esse tem salsicha Tem sim, eu tô vendo Tem sim, eu tô vendo Hum, volta é batata frita Olha que bizarro Muito louco Diferente Gostoso E foi esse o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Pra mim foi super diferente porque todas essas comidas aí Eu não tinha experimentado antes Então fica aí a curiosidade Pra quem quer saber mais sobre a comida que vende aqui na Indonésia Então se inscreve no meu canal Deixa o like, tá bom? Que logo vai ter vídeo novo E valeu! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho